Continuidade das políticas públicas voltadas ao turismo Essa foi a prioridade destacada pelo presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio de Janeiro, Abave, Luiz Antônio Strauss Durante entrevista para a Agenda de Futuro de hoje, ele também destacou a necessidade de ampliarmos a divulgação de produtos e serviços turísticos do estado do Rio Primeiro, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco da nossa atividade para esse público tão importante que é a classe política dentro do nosso estado A Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio de Janeiro, na verdade, uma associação de agências de viagens, ela reúne todos os tipos de vendedores que existem na nossa indústria A gente de viagem é um vendedor de produtos, é um distribuidor de produtos, mas desde todos os interesses que existem no turismo, tem um especialista para vender Então nós temos o especialista que está no nicho de viagens de lazer, o outro que é especializado em Ásia, o outro que é especializado em Disney e assim, relativamente Tem o turismo, tem o turismo corporativo, tem o turismo de eventos, tem o turismo de aventura, tem o turismo estudantil, tem o turismo de saúde E dentro desse nicho, dentro da nossa organização, da nossa associação, nós temos especialistas para todos esses nichos E nós não deixamos de ser o distribuidor dos produtos existentes no mercado A pandemia impactou duramente o turismo e mudou um pouco o perfil da demanda, da demanda por espaços e interiorizou também Criou oportunidades para o estado do Rio de Janeiro na interiorização desse turismo Você pode falar qual foi a atuação da Abave nesse período e como vocês têm trabalhado com essa mudança de perfil de demanda do turista? A pandemia nos deu uma oportunidade muito boa, muito positiva de mostrar para o público, inclusive para a classe política Da importância que é a nossa categoria Porque nunca se precisou tanto da interação e do envolvimento do profissional de turismo Para fazer mais fácil as demandas do turismo Lógico que com isso fez aumentar as demandas dentro do estado As demandas entre a conexão entre os diversos fornecedores, tais como as companhias aéreas, redes hoteleiras O agente de viagem, quando eu falo que foi importante A gente teve a oportunidade de chamar a atenção da classe política para a importância da categoria Que às vezes, em muitos dos casos, não se tinha a real noção do que é um agente de viagem Muitos dos passageiros, muitos dos usuários têm a intenção de que o passageiro é só o passageiro ligar aqui e comprar uma passagem aérea E na verdade não é isso Isso é o final da ponta Começa desde lá Então a gente teve a oportunidade, graças à pandemia, de desenvolver vários programas assistenciais para a categoria Várias medidas provisórias que foram saindo Não só na esfera estadual, mas na municipal e na federal Então a gente viu como uma oportunidade de conseguir mostrar Principalmente, como estamos falando aqui, para a classe política Da importância que é esse profissional da área de turismo E falando especificamente sobre a questão da formação desse profissional Como que a Abave atua também nesse debate? Então, a Abave, fazendo o seu papel, nós somos uma instituição sem fins lucrativos Então a função da nossa associação é trazer para o seu associado O que existe de ferramentas no mercado e também no âmbito de qualificação, de capacitação Então nós promovemos cursos com os diversos parceiros Vendedores dos produtos Nós tivemos um convênio com a UF Que também é com a MBA Ou seja, a Abave também atua bastante forte No viés de capacitação dos seus profissionais E também muito importante Os novos que estão entrando Então, para os novos que estão entrando Talvez eles já entram hoje com o viés De uma capacitação mais arrojada no termo de tecnologia Mas não no termo operacional que às vezes precisa ter Então a gente tenta fazer esse mix Levar um pouco do viés de tecnologia Os que já estão militando na área mais antigamente E os novos que estão entrando Que não é só tecnologia Que a gente também tem que passar o viés Da operacionalidade, do detalhamento e tudo mais Para os próximos quatro anos O que não pode ficar de fora do radar dos deputados Nessa área do turismo E do desenvolvimento do turismo No interior do estado do Rio de Janeiro Então, Geisa Como eu falei antes A pandemia nos deu uma oportunidade muito grande De colocar mais explícitos As necessidades da nossa atividade Conseguiu mostrar para a classe política Não só na esfera estadual Mas nas outras esferas também Municipal e federal Da importância que é essa nossa atividade É uma atividade que gera muitos emprego Gera muitos tributos E gera negócios, evidentemente E se entrelaça com várias atividades da economia Então, o que eu acho Respondendo a sua pergunta Que nós temos que fazer para os próximos dez anos Eu diria até mais Existe um projeto Do deputado Gustavo Pucco Que é o Rio mais dez Que eu acredito que Possa Criar uma forma De a gente ter um projeto Governamental De médio e longo prazo Independente do partido político Que estiver no poder Então, o que eu quero dizer com isso? A gente sofre muito Com um projeto Que de repente Entra um governador hoje Ou nós temos às vezes Uma empatia Ou uma oportunidade De sensibilizar Um ou outro deputado Ele compra a nossa causa Promove e tal Aí troca-se O partido Troca-se uma data Aí começa tudo do zero Então, acho que hoje A nossa Mais Real necessidade É que tivesse um plano Estratégico De desenvolvimento De marketing De divulgação Dos nossos produtos Independente do partido político Que estiver no poder Independente de que Deixar o turismo Como uma Tratar o turismo Como se fosse Uma atividade Que não estivesse gerando Receita Tributo E emprego Então, acho que Se a gente conseguir avançar Nisso nos próximos quatro anos Nos próximos dez e vinte Poxa, vai ser um gol Para todos nós Uma das críticas Que normalmente surge É a falta de produtos Na prateleira Apesar do Estado Do Rio Tem diversos destinos Incríveis Muitos desses Ainda não são claros Ou são conhecidos Ou estão sendo trabalhados De forma efetiva Como fazer Para mudar esse quadro Na sua opinião? Olha, sem querer Estar falando sempre De pandemia Mas a pandemia Foi um marco Na atividade De todo mundo Não podia ser diferente Do turismo Mas acho que o turismo Pode levar Mais vantagem E ter isso Mais explícito Para a população E para todos Essa pandemia Trouxe uma oportunidade De se desenvolver Produtos que não estavam Desenvolvidos Então isso fez com que Por exemplo Dentro dos 92 municípios Que nós temos Você tem aí Talvez duas dúzias Dos municípios E talvez uma dúzia Muito forte Que tem Que tem um nicho De turismo Muito forte No seu município Mas os outros Não Não tinham E começaram A ter esse viés Então eu acredito Que muito prefeito Começou a ter um viés Uma possibilidade De ver no turismo Uma fonte De estar desenvolvendo O seu município Quer seja Com o turismo rural Quer seja Com a gastronomia local Quer seja De ser serra Quer seja De ser costa Então eu acho Que A gente Amadureceu Um pouco mais Para desenvolver Esses outros Produtos Vou lhe dar um exemplo Aqui na cidade Do Rio de Janeiro Por exemplo A gente sai Às vezes Para viajar O mundo E vai fazer Walking tours Para conhecer O centro histórico Da cidade De uma cidade Qualquer Europa Estados Unidos Qualquer que seja Nós temos Um potencial grande No centro do Rio de Janeiro Hoje potencializado Por vários atrativos Então isso potencializou Muito Do próprio local fazer Quando é bom Para o local É bom para o turista Para o turista doméstico E para o turista internacional É muito comum Hoje a gente Andar aqui No centro da cidade E ver Turistas Inclusive andando sozinhos Que é importante A internet Veio para ajudar A popularizar Esses locais De divulgação E tal E eu acho Que isso ajuda Então eu acho Que se sabe Mais dos produtos Que antes Não eram mais divulgados E está daí No projeto Dos quatro anos Que você me falou Anteriormente Da gente conseguir Propagar e divulgar Isso Para poder receber Mais turistas Como desenhar Esses roteiros Do que divulgar No exterior E também Para o próprio país Sobre os nossos destinos Como que a Bave Atua? Olha A Bave Ela pode ser Um elo De interface Entre a necessidade Que o público Tem expectativa E a necessidade Do do taxista Do taxista Do hoteleiro O agente de viagem O agente de viagem O guia de turismo O transportador Até chegar No banqueiro Que desenvolve Vários produtos Vários projetos Para desenvolvimento Do mercado em geral Então eu acho Que isso A Bave Pode servir Muito Nessa interface Nessa interação Junto com o parlamento E qual a importância Para a Bave De participar Do fórum permanente De desenvolvimento Estratégico Do Estado Aqui na Assembleia Legislativa Eu acho Uma oportunidade Muito forte De seguir nisso A gente vê Uma oportunidade Da oportunidade Estão andando Mais em paralelo Com o parlamento De chamar Mais atenção Dos outros parlamentares Que de repente Não tem ideia Do que o turismo é E nisso Está levando Para as suas regiões Dentro do Estado Muitos conhecem Mas tem muitos Que não tem ideia Então eu acho Que a Bave Pode fazer Essa interface De enriquecer Mais o conhecimento Desses parlamentares Do que significa O turismo E o que o turismo Pode trazer Para a sua região